A biometria evita fraudes e garante a segurança de que é mesmo o eleitor quem está votando. Alguns municípios da região já foram totalmente cadastrados, mas em Montenegro não há esta obrigatoriedade. Montenegro então ainda não é obrigatório para essa eleição, cadastro biométrico. Eleitor que não fizer poderá votar normalmente. Além de Montenegro, nosso cartório atende mais de seis cidades. Em 2013, Maratá, São Pedro da Serra e Pareci Novo, esses três municípios já fizeram procedimento. E ano passado, 2015, Salvador do Sul, Broxir e São José do Sul também fizeram procedimento. E esses municípios, os eleitores que não compareceram no cartório, tiveram o título cancelado e não poderão votar na eleição, a não ser que até o dia 4 de maio providem sim a regularização. Já o eleitor de Montenegro, como não é obrigatório o procedimento ainda, poderá votar normalmente nessa eleição. Para deixar claro, os eleitores de Pareci Novo, por exemplo, vão obrigatoriamente passar pelo processo de biometria quando forem votar. Exatamente. Desde 2013, todo eleitor de Pareci Novo passa pela biometria na hora do voto. Quem não fez o procedimento já teve o título cancelado. Mas atenção, mesmo com a biometria, o eleitor deve apresentar um documento de identificação na hora de votar. A biometria é um processo a mais de segurança no voto do eleitor, então ele tem que levar ainda um documento de identificação com foto. Caso seja reconhecido com a biometria, ele não precisa assinar o caderno de votação, dispensa essa etapa. Mas a apresentação de um documento oficial com foto ainda é exigida. O Montenegro ainda não é obrigatório, mas é opcional. As pessoas podem fazer, devem fazer através de agendamento e qual é o prazo para que em Montenegro também seja obrigatório? Montenegro ainda não foi definido que ano que será obrigatório. A tendência é que seja em 2017, mas depende da confirmação do tribunal. Mas o eleitor que quiser já adiantar e evitar filas de quando for obrigatório, pode vir no cartório com agendamento, fica muito mais prático, vem com a sua identidade e o comprovante de residência do próprio nome. Faz ali o título novo em poucos minutos e na próxima eleição já vai poder votar usando o método biométrico para habilitação. A partir de agora, quem fizer título necessariamente já faz pelo sistema biométrico? Todo título de eleitor desde o dia 2 de maio de 2013 já é emitido com biometria. Então o eleitor também não é todo mundo que precisa fazer o procedimento. É só aquele eleitor que nunca veio no cartório em data posterior do dia 2 de maio. Para verificar no próprio documento, o eleitor que tem a biometria coletada, no canto superior direito está escrito identificação biométrica. Então o eleitor que tiver essa observação não precisa vir novamente coletar a biometria.